Bem-vindos, aparecemos aqui com mais vídeos do canal E no vídeo de hoje Ela voltou Ela, quem? Mundo verde, araçatuba Cara, de novo Me dando a oportunidade De conseguir Falar sobre Outro tipo de Conteúdo E ela tá aqui de novo E ela vai aparecer Em mais 3 vídeos Do canal Que são confirmados, eu ainda não sei Mas o que me falaram É que além desse E do Peppermint Que eu tinha feito, vai aparecer mais 3 vídeos Aqui no canal Não vão ser consecutivos Provavelmente vai ser uma vez por semana Que ela vai aparecer E a gente vai mostrar 5 olhos Desses 5 eu já mostrei um Que é o Peppermint E hoje vamos mostrar a Lavander Então eu tô aqui com mais informações Com o Toninho das mãos Aparece aí Então a gente tá aqui Eu recebi esse kit aqui do Mundo Verde Muito legal Onde vem vários olhinhos aqui A gente tem o Lavander Que é o que eu vou falar hoje Peppermint Eu já falei com vocês no canal Muito legal Já falei com vocês No vídeo de parceria Também temos Também temos Tangerina Temos também Frankincense Frankincense Eu acho que é assim que fala Temos Melaleuca E o que a gente vai falar hoje Que é o Lavander Como podemos ver Temos vários outros olhos Que ainda podemos mostrar Então não esquece De se inscrever no canal Dar like Compartilhar Pra ver se a gente consegue Vai que essa parceria Dure mais Vai que a gente consegue Expandir ainda mais o canal Eu tô muito feliz com isso E vamos E no vídeo de hoje Eu vou falar sobre O óleo essencial Lavander É um óleo Que eu uso bastante também Quando eu tô muito ansioso Então a gente vai falar Um pouco mais sobre ele Agora Confira Primeiro a gente vai falar Sobre a mente Esse óleo Lavander É considerado a mãe De todos os olhos A mãe Ele é a mãe Os olhos são os filhinhos Ele parece limpar O seu espírito Aliviando E tirando seu esgotamento Ele meio que Te alivia E te deixa menos estressado Resentuando em uma abordagem Mais calma da vida Você fica mais tranquilo Você é da paz Você quer socar seu irmão Porque ele tá fazendo barulho No vídeo Então você usa esse óleo E você relaxa A sua situação equilibradora Sobre o sistema nervoso central Podem ser muito valiosas Em estados de psicose E maníaco-depressivas E é perfeito Pra equilibrar o masculino E o feminino Dentro de cada indivíduo Saindo um pouco Da área mental A gente vai falar Sobre a área corporal Então vamos lá O Lavander Tem ação sedativa No coração E ajuda A aliviar A pressão arterial Em caso de hipertensão E reduzir as palpitações Ele é conhecido Por muito tempo A proporcionar Alivios Em caso de insônia E é disso que eu vou falar Com vocês um pouquinho agora Sobre a minha história Com Lavanda Eu sou muito ansioso E hoje eu acho que eu falei No vídeo do Paper Mint Pois eu sou tão ansioso Que me causa enxaqueca Mas quando isso não me causa enxaqueca Me traz estresse Muito E eu fico muito louco Cara É sério Eu fico muito ansioso Dá um exemplo pra vocês Eu tô no meio da minha aula de manhã Aula online E aí eu fico sabendo Que tá acontecendo uma coisa No meu jogo Eu fico super ansioso Eu fico querendo morrer Eu fico E esse Lavander Eu uso ele muito Quando eu fico assim Porque eu cheiro ele Eu cheiro muito ele Droga Eu tô muito ansioso Eu pego o óleo Lavander Abro ele E cheiro Eu fico cheirando O gosto O cheiro É bom assim É bem acalmante Porque ele serve pra quê? Pra acalmar Ele te acalma Ele Às vezes se você cheirar demais Que nem às vezes eu faço Você acaba ficando até com sono A Lavanda O cheiro Lavanda Ele te traz Ele te acalma Você fica muito mais calmo Você relaxa E eu gosto de cheirar isso Porque eu fico muito relaxada E é muito bom, cara É muito bom E agora Que eu falei sobre Mente e corpo Eu vou falar sobre Algumas curiosidades Sobre o Lavander Se você quiser saber Então vamos lá A Lavanda A Lavanda do do Terra Ela é de origem Francesa E Bélgica Cara Que massa É françoira E é conhecida Por ter CTPG Eu vou ter que ler Aqui que eu não Eu não vou saber O significado disso Ela é um certificado Total De pureza Garantida CTPG E outra coisa Você quer falar com os remédios Como Closa 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 Clonazepam O Lavander É muito bom Para insônia Você tem que tomar ele E agora eu vou especificar O jeito que você tem que tomar É simples É muito simples É só você pegar Quatro gotas Lavanda do do Terra E um copo de vidro E diluir Em 200ml de água Você vai ter que tomar Essa diluição Essa sua poçãozinha Todos os dias antes de dormir E vai combater Se funciona de jeitinho E esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de dar like Se inscrever no canal E fiquem com o próximo vídeo Valeu